Música AÍ, AÍ Sverige Que infortúnio De novo esse cabeçante que aqui chegou a meta de inscritos Não tô puta porque ele veio passar de inscritos Tô puta porque eu odeio ele Voltar no tempo e pedir um currado de nascer pra ele não ter um canal Hum, ótima ideia Ei, o que vocês vieram fazer aqui, hein? Eu vou contar tudo pra professora, vocês vão ver Caralho, o que vocês fizeram aqui? Meu Deus Mãe, cheguei Mãe Velha Será que funcionou? Ah, que infortúnio